Na mil novecentos setenta e um, na colunato de Ambonimang, me vai pambar trabalho. Es nega deixando trabalho, se foi uma minha menina, mas trabalha durma um capô de trabalho. Hum, aquele trabalho era de exploração, que era de vida pobre, não. Quando a gente chega na casa, a fila e a mãe, meus nega deixando trabalho, mas não trabalha para estrangeiro. O senhor de uma guarda é a fila. Já dá uma ideia, Deus trabalha por diante. Que tudo o meu desejo te realiza. A símbolo é que eu te menino na caminhão de estrangeiro. Ei, doido. Bem, deambai. Deus trabalha por diante. Me vem pra estrangeiro, rapazinho. Menino, vem buscar minha vida. Me vem pra estrangeiro, rapazinho. Menino, vem buscar minha vida. Chega na estrangeiro, mi menino. Sem pai, sem mãe, sem macabrito que perde mais. Chega na estrangeiro, mi menino. Sem pai, sem mãe, sem macabrito que perde mais. Agora um só homem, pra prender minha música. Grava minha primeiro disco. Que é naquele dia tão lindo. Agora um só homem, pra prender minha música. Grava minha disco, zezinha maior dizer. Música Anima, Capugueri. Anima, oi a minha família. Müakas com paz com paz. Gosto, uma bênção alegria no coração. Lhes dá um parabéns, um povo juntarão para bem. Fica satisfeito com o primeiro disco que tem feito Criol na estrangeira, o cabo verde, na austera, nunca trevai Algo está ali, sem gozo, cima é pintão que mora e não Criol na estrangeira, o cabo verde, na austera, nunca trevai Algo está ali, sem gozo Me vem pra estrangeira, rapazinho Me vem pra estrangeira, rapazinho Me vem pra estrangeira Oi, cabruguês Oi, minha terra Rapazinho que é pobre em que tá esquecendo Oh, mãe Me manda um abraço Oi, cabruguês Oi, minha terra Me manda um abraço Me manda um abraço E aí